Olá a todas e todos! Estamos aqui mais um concerto didático da Bar Society Brasil, uma série muito interessante que foi concebida, na verdade, a pedidos dos nossos apoiadores para falar um pouco sobre os instrumentos. Começamos então a nossa primeira série lá com os instrumentos de teclado, cravo, órgão, depois sopros e assim foi se desenvolvendo e hoje estamos aqui com o Bruno Lorenzetto, grande especialista em trompete natural, que é o trompete barroco, e que vai nos mostrar um pouco como é que consegue tocar todas essas notas num instrumento que não tem pistão, que não tem as chaves. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, obrigado, Fernando, obrigado pelo convite, obrigado por me trazer para Porto Alegre pela primeira vez para tocar com a Bar Society Brasil, o concerto de ontem foi um sucesso. Bom, então a gente vai conversar sobre esse instrumento que é tão querido e sobre a família, o desenvolvimento dos trompetes. A gente está vendo aqui um trompete natural e natural porque ele só toca as notas de uma série harmônica, que está presente na natureza, de diversas formas. E depois, o trompete sofreu muitas alterações até chegar ao instrumento que a gente conhece como trompete hoje, que é um instrumento com três pistões. Esse é um trompete de Cb, a gente vai falar sobre ele já já. Mas antes de até chegar nesse instrumento, acho que é importante a gente se lembrar da definição de trompete, o que foi um trompete para a história. E basicamente qualquer tubo que você produz o som através da vibração labial, era denominado como um trompete. Então a gente está falando sobre conchas, sobre chifres, sobre bambus, a gente tem diversas culturas como digeridos. Então esses instrumentos são conhecidos como trompete. Ao passar do tempo, a definição entre trompete e trompa, o horn, ela começa a se alterar e ela tem mais a ver com a quantidade do tubo, que é cilíndrica em comparação com a parte cônica do instrumento. Então o trompete, ele é, esse instrumento, ele é na sua maioria cilíndrico e a partir da campana ele abre em um cone e terminando na campana. Esse instrumento, ele é uma cópia de um instrumento encontrado em Nuremberg em 1743. Já vou saltar também para falar sobre curiosidades, quase sempre quando a gente usa esse instrumento em concertos onde as pessoas não estão habituadas a ver um trompete barroco, a primeira coisa que elas perguntam é, elas veem, não é de longe, elas veem, elas acham que é um trombone, não é primeiro, é um trompete, é de verdade, é um trompete e elas chegam pertinho e elas falam, mas então, ah, então são esses furos, não é, que fazem o trompete tocar as diferentes notas e sempre é uma, é um assunto delicado, não é, para o trompetista barroco, não é, esse instrumento ele voltou a, acho que a voga, não é, a ser popular com o movimento da música antiga, então a gente está falando entre os, não é, a música historicamente informada, os últimos 50, 60 anos, e a maneira de resolver problemas de afinação nesse instrumento, que a série harmônica, ela é imperfeita, não é, então a gente tem algumas maneiras de resolver isso em como a gente toca e eu acho que informa muito a gente sobre como a afinação de certas notas podem fazer com que elas soem pouco menos do que outras, não é, para a gente, mas o sistema moderno foi colocar esses furos que ele ajudam, não é, na afinação de certas notas, eles não trocam as notas, então essas notas são produzidas pela vibração labial, não trocam como no pistão, como no pistão, não é um sistema de êmbolos, não é um sistema de chaves, tal qual, mas esses furos sim ajudam, e os trompetes barrocos modernos tem sistemas de quatro furos, não é, como é esse, e outros de três furos e mais comum, acho que agora nessa última década, nos últimos cinco anos, é encontrar trompetistas que já estão tocando o instrumento sem furo, não é, Lígio, não é, então... Como era... Como era antigamente. Teve uma curiosidade até, o pessoal já me falaram assim, ah, não, então ele tem os furos, é mais ou menos como na flauta doce, que cada furo tem uma nota, não, não tem nada a ver com isso, né, isso é importante entender porque às vezes o pessoal vê, ah, mexendo o furo sincrono, né, junto com a nota, não, não, cada furo não corresponde uma nota como, né, na flauta, enfim, como nos outros instrumentos, né. É, então a gente chega a esse instrumento, é, bom, né, com o avanço das técnicas de trabalhar com metais, os primeiros trompetes encontrados de metal foi na tumba do Tutankhamon, e esses trompetes que eram retos, né, tinham tamanhos distintos, eram três instrumentos, um deles se desfez na mão da pessoa que encontrou o instrumento ali. Que era de um metal, um bronze. É, bronze, eram três instrumentos, eram bronze e cobre, né, e, bom, a gente avança alguns séculos, né, então esses instrumentos, eles sempre foram usados para sinais, né, sinalizar, não é, mesmo antes do período barroco, que é onde a gente tem esse instrumento nesse formato, a gente tem esses guiots, né, de trompetistas que tinham regras muito claras, estabelecidas sobre quem trabalha, não é, para corte, para fazer esse tipo de sinalização, e se qualquer pessoa, não é, fora da corte fosse pega, não é, tocando um instrumento desse, podia pagar com penas gravíssimas, incluindo pena de morte, não é, a importância outra vez desse instrumento que tem uma projeção, não é, que pode alarmar, não é, uma comunidade, chega, não é, ao século XVI, XVII, não é, e esse século XVIII, nessa possibilidade de dobrar o instrumento, então a gente começa a fazer um instrumento que é muito longo, tem mais possibilidades da série harmônica, não é, esse instrumento tem dois metros e quarenta, não é, então se eu alargar ele, ele tem dois metros e quarenta, a gente dá a volta nele, e aí a gente tem um instrumento, nesse caso, em Ré, que possibilita eu tocar uma série que vai de um Dó grave, então a gente tem um Dó, primeiro harmônico, Sol, Dó, e esse Dó é o Dó embaixo do pentagrama, não é, então a partir daí eu tenho Dó, Mi, Sol, Si bemol, Dó no quarto espaço, e a partir desse Dó no quarto espaço... começa a vir toda, começa, não é, uma escala diatônica, e claro, depois desse instrumento a gente passa por tentativas de fazê-lo cromático, não é, então a gente está avançando já para o classicismo, e uma diferente estética, e a gente precisa de notas cromáticas para tocar em outros registros, não é, e não se esquecendo que o trompete é um, pelo simbolismo, não é, ou militar, ou pela representação da voz divina, não é, como é muito típico no barroco, né, exato, então quer dizer, então o trompete ele assume esse lugar simbólico no período barroco, não é, então o trompete em ré, que é um instrumento festivo, não é, uma tonalidade festiva, no classicismo, não é, com diferentes estéticas e filosofias de organizações sociais, o trompete perde inclusive essa simbologia, não é, essa simbologia, não é, exatamente, então o trompete ele começa a ser desenvolvido com válvulas, com algum tipo de chave, não é, até 1815, um sistema parecido com esse de pistões ou de rotores é desenvolvido e esses próximos 50 anos, até 1830, não é, o trompete começa a ser agregado à orquestra, com muita resistência ainda tecnológica, não é, as pessoas que tocavam o trompete, a classe de trompete do conservador de Paris era isso, não é, até que, não é, algum louco, inovador, chegou com um cornet a pistão, não é, e aí o trompete no século XX assume esse formato e é o que a gente tem hoje, então é uma longa história, é um instrumento que sofreu bastante alteração, não é, não como o violino, por exemplo, não é, mas sofreu bastante alteração tecnológica, não é, para chegar onde a gente tem hoje, mas esse é o trompete natural, o trompete barroco. Há lembrado de mais simples. Música A CIDADE NO BRASIL 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 É o trompete de Bach Inclusive ele foi conhecido Foi vendido Como trompete de Bach Uma invenção dos anos 40, 50 Um pouquinho mais Tardio Mas ele ficou Muito famoso Um grande trompete de Maurice André Gravou todo o repertório Ganhou muito dinheiro tocando a música Tocou o Brandenburgo número 2 Bom, então a gente chega a esse instrumento Que informa muito Como o trompete Ele é uma coloratura da voz Que muitas vezes está falando Sobre temas religiosos E muitas vezes é a palavra de Deus A gente está falando sobre Ressurreição Sobre levantar dos mortos E para mim A grande mudança foi Olhar para o repertório Entender a palavra E poder transmitir a palavra Através desse instrumento simbólico Então de repente o trompete Ele deixa de ser um instrumento Que é como é tiro ao alvo Porque é muito difícil acertar Uma nota nesse instrumento Mas ele deixa de ser um instrumento Onde você busca as notas E procura a linha E a linha através de informações vocais Ou da palavra E mais tecnicamente Fisicamente Outra vez O instrumento Ele tem o dobro Ou o triplo do tamanho Do piccolo Que era utilizado Para tocar esse repertório Então A maneira de conectar as notas Que a gente não tem um pistão Ela te informa Que ele tem de alguma forma Ser tratado de uma maneira mais vocal Do que puramente técnica Então para mim Foi uma grande revolução E eu acho que isso Transformou também A minha forma de tocar O trompete moderno Na orquestra sinfônica Outras informações Como por exemplo Se eu utilizar a série harmônica Para aproveitar Para dar uma demonstração Essas são todas as notas Que eu consigo tocar No trompete E eu as toquei Como Deus pediu Ou seja É a série harmônica natural Sem abrir nenhum furo Aqui Então se você percebe Eu tenho o sol Antes do sol Eu tenho um dó fundamental Que ele é raramente utilizado Na obra barroca Inclusive o concerto Que a gente tocou ontem São três trompetes Na orquestra A gente tem um Um terceiro trompete Que toca esse registro grave De um sol Ele pode subir até um fá Na quarta linha Talvez um pouco mais agudo O segundo trompete Faz esse intermédio Às vezes participa Dessa coisa mais Militar Com as tríades No registro grave E se arrisca um pouco No registro agudo E o trompete O primeiro trompete Toca essas linhas Agudíssimas E é um registro Dessa maneira de tocar Chamada clarino Contra principale E as partes mais graves Uma vez eu estava conversando Com um colega trompetista E super virtuoso Ele não sabia do clarino É uma coisa que É uma concepção muito barroca Do entendimento De como funciona O naipe O tipo de escrita E muitas pessoas Acham que isso é um clarino Exatamente Chamam o trompete Como clarino Erroneamente Isso é um trompete Um trompete natural É um trompete barroco Porque ele foi construído Nessa época Mas assim Mesmo Muito provavelmente Os trompetistas No classicismo Heiden, Mozart Tocavam um instrumento Ou esse Ou muito parecido com esse E aí Ao passar dos anos E das décadas Algumas pequenas alterações Foram feitas A campana Tende a abrir Um pouco mais O instrumento de Beethoven Por exemplo Era muito semelhante Era muito semelhante Então assim A nona sinfonia O coral da nona sinfonia Era tocado Com um instrumento Como esse Era esse instrumento Que o Beethoven tinha E você vê que Você me perguntou Sobre como As maravilhas De tocar esse repertório Na orquestra sinfônica Tocando com o trompete moderno Essa parte Você muito provavelmente Vai encobrir O coro Ou vai tocar Tão forte Você pode mostrar aí Claro Então lembrando Que esse trompete Ele está afinado agora Em 415 Exatamente Que é um outro diapasão Os instrumentos barrocos Utilizam diapasões Muito diferentes Do diapasão Que hoje a gente conhece 440 Na época do barroco Algumas orquestras Tocavam em 460 Até outras também Por volta de 440 415 Que foi estipulado O diapasão Barroco Barroco de hoje E claro Se eu estivesse tocando A nona sinfonia de Beethoven Eu estaria tocando Muito provavelmente Por uma convenção também Com afinação Em 430 Exatamente Então para fazer isso Eu troco essas voltas E coloco outras Como esta Aqui eu tenho um em dó E essa Eu acho que é uma Em mi 430 Uau E aí eu toco Essa mesma parte Em ré 430 Mas assim Se eu estiver Na orquestra moderna Esse trompete É o instrumento De um colega Que está tocando com a gente Ulisses Que me emprestou Muito generosamente Para fazer essa gravação de hoje Porque eu não tenho Meus trompetes modernos aqui Mas Então se eu tivesse Na orquestra sinfônica Para tocar Essa mesma parte Soaria É muito mais brilhante Muito mais presente Exato E menos vocal também Praticamente Com a mesma articulação Que você fez Enfim O mesmo intérprete Tocando também Isso é uma coisa Isso é uma coisa Que eu noto Às vezes No piano Com relação ao cravo A frase Ela sai muito mais Achatada Talvez As cores Sem dúvida Que os instrumentos De época Nos proporciona É muito diferente Sem dúvida As possibilidades De qualquer coisa De articulações Ou cores Por exemplo Ontem a gente tocou Magnificat Então Acho que é um bom exemplo Inclusive Para falar um pouco Sobre Esse trompete De alguma forma Festivo Tocando tríades Heroicas De certa forma E caminhando Para linhas Mais Angelicais Então Tocando 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 Amém. 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 Então, as possibilidades que eu encontro aqui não é pela e tem a ver com a com a dimensão, com o tamanho do tubo são muitas coisas o bocal, por exemplo, o bocal é muito muito diferente do bocal moderno a gente hoje em dia opta por um conforto em relação ao ao aro do bocal então o aro de um bocal moderno ele é bastante arredondado o que também obviamente influencia tremendamente no som então ele desce em um copo e chega na garganta que é onde ele conecta com esse backboard que se conecta com o lead pipe do instrumento, de formas muito arredondadas o bocal de um instrumento barroco ele tem ângulos o aro é completamente reto ele chega dentro é um ângulo de 90 graus ele desce um copo e faz um outro ângulo de 90 graus o que fisicamente dá pra gente essas imensas possibilidades de manipular esses sons de formas muito específicas o trompete moderno ele busca o conforto e busca a igualdade ele busca você tocar em um bom bel canto com todas as notas com qualidades muito parecidas e é o que a gente no mundo moderno é o que a gente busca isso é uma coisa muito o cravo tem muito isso também se a gente ver outros instrumentos de sopros por exemplo a flauta moderna que começa a ter chaves as flautas barrocas não tem tem notas ruins e notas boas mas isso essas notas ruins elas vêm a favor também porque elas também elas é uma quando o compositor utiliza essas notas ruins é sinal que algo especial tem aí então é é assim quando especialmente são raras as vezes que no trompete barroco a gente tem algum acorde onde o fá é utilizado de uma maneira porminente porque é uma nota é uma nota dúbia é um fá fá sustenido e claro se a gente avança um pouco na literatura quando quando Beethoven por exemplo utiliza um fá nas suas cenas de tempestade na sexta sinfonia é porque é um lugar é um clash dramático não é muito fácil tocar um fá muito forte então quer dizer depois na literatura se se faz utilizar de uma maneira muito forte significa que tem uma coisa dramática acontecendo era muito peaceful não é essa nota e eu estou abrindo aqui para fazer ela um pouco mais mais baixa em afinação se eu tiver que tocar ela sem o furo é muito difícil eu trazer ela para baixo então sim ela também informa a gente dessas possibilidades do trompete para a utilização de certas notas para gerar certo tipo de efeito bom pensando também nos instrumentos né e o compositor também sempre pensava muito no instrumentista né porque não adiantava ele escrever um concerto de Brandemburgo 2 sem ter para quem tocar é um pouco diferente né da música do século XIX do romantismo né que se escreve coisas dificílimas meio assim para ok ninguém consegue tocar isso né mas no barroco não tinha que ser uma música prática ela tinha que era virtuosa porque o músico era virtuoso né então o Gottfried Reich era provavelmente um grande grande trompetista né que era o trompetista de bar inclusive tem uma história muito interessante dele que ele fazia sempre o primeiro trompete né regimentava também os outros trompetistas né quando nas cantatas enfim ele conheceu ele era de Leipzig e conheceu logo que ele exatamente há 300 anos atrás em 1723 quando o bar estava em Leipzig e é uma história triste né claro mas ele foi participar de um cachê tocando com o bar e o príncipe lá decidiu que o trompetista o primeiro trompete ele queria que tocasse assim num púlpito e com cheio de tochas era um concerto à noite provavelmente na residência lá do príncipe e tinha algumas tochas em volta e foi uma coisa meio de surpresa assim a produção do evento lá não tinha essas tochas e botaram uma espécie de um óleo alguma coisa né de má qualidade que provocou né durante a queima imagina ele tocando no meio daquilo sentindo né essa queima aí vários gases começou a se a sair dessa queima ruim e ele inalou essa essa fumaça tóxica e no dia seguinte diz que ele estava isso tem uma crônica falando né uma crônica histórica que ele estava caminhando pela rua e ele simplesmente teve um um ataque caiu no chão né um acidente vascular né e ele de ter feito esse cachê então olha que coisa triste né ele foi fazer um cachê lá com o bar e foi foi vitimado aí pelas tochas né que coisa né mas que bom que trágico mas é mas que que referência não é assim essa qualidade de músico não é assim a gente olha pra hoje o mundo contemporâneo e a quantidade de bons músicos por aí tocando em determinados tipos de eventos passando por condições similares exatamente as grandes máquinas de fumaça que ainda provocam eu não sei como as pessoas podem tocar nessas bandas essas tremendas máquinas de fumaça mas que loucura que tragédia que tragédia que tragédia porque foi uma perda tremenda pra história porque ele sim era o grande trompetista o grande trompetista e a partir daí também o repertório de Bach deixa de de ter essas essas peças realmente virtuosas né do do primeiro trompete de A CIDADE NO BRASIL 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 É, não, é um instrumento fascinante E outra vez Eu acho que é um acercamento Especialmente porque, assim, produzir o som, não é? Em um trompete moderno É o mesmo princípio A gente vibra o lábio, não é? E os pistões, eles não necessariamente mudam a nota, né? O que está acontecendo, você precisa ter... Você precisa estar cantando isso na tua cabeça Acho que os pistões te dão essa falsa sensação De que você, não é? Aperta uma digitação, não é? Só para explicar tecnicamente o que acontece, não é? O advento desse sistema Foi, se eu toco... Esse é um trompete em C bemol, não é? Aquele é um trompete em dó Então, aqui está a diferença, não é? Esse primeiro tubo, não é? Ele é mais curto do que esse Então, faz com que esse trompete seja um tom mais baixo, não é? Mais grave Esse também é um trompete emprestado Por um grande, querido amigo Eliezer Da OSPA Então, a princípio, a gente tem um trompete natural também Que faz a possibilidade da série harmônica E, nesse caso, eu começo uma oitava acima, não é? Então Esse dó, não é? É o dó embaixo do pentagrama E, a partir daqui, eu tenho Dó, sol, dó Mi, sol, si, bemol E aí, pra cima Então, a partir dessa nota Desse dó agudo Em cima do pentagrama Eu tenho uma escala muito aguda Onde os jazzistas tendem a flutuar Então, pra eu tocar Pra que esse trompete possa ser cromático A gente tem três pistões E sete combinações Então, se eu aperto esse pistão O ar passa por aqui E é adicionado esse tanto de tubo Não é que faz com que ele baixe meio tom Se eu aperto esse pistão Eu tenho um tom e meio E se eu aperto o terceiro pistão Eu tenho dois tons As combinações Fazem com que a gente tenha Essas sete posições E esse fá sostenido É a nota mais grave do instrumento Cada uma das combinações Me possibilita uma série harmônica diferente Então E aí a gente tem um instrumento Completamente cromático Mas que a produção do som É exatamente como a do trompete barroco Cada pistão Ou cada chave que você usa Equivale quase como uma mudança É um trompete São sete trompetes Como se mudassem Exato Exato São sete trompetes diferentes Em um Esse foi Já existe Bom Existem trompetes com quatro pistões Quatro válvulas Ou trompetes com sistemas de rotor Mas é isso Eu acho que a grande A grande maravilha desse instrumento É você não contar com muita tecnologia Para não te distrair dessa linha Ou dessa maneira de se conectar Com a voz E com o natural mesmo Eu vejo muito isso Eu acredito muito que os instrumentos barrocos Eu já ouvi falar O violino, o cravo Que não tem dinâmica O violino com corda de tripa Tem uma espécie de Um instrumento mais rudimentar Nesse ponto de vista Mas essa simplicidade do instrumento Ele te traz Te traz essa natureza mesmo Uma forma mais natural De se tocar Mais difícil Claro Sem dúvida Muito mais desafiadora Não, não, não Sabe assim Eu acho que Com o tempo Eu venho discordando um pouco Dessa dificuldade Porque Voltando a esse conceito De que Para eu imaginar Que eu quero tocar Um determinada nota Um dó Qualquer outra nota Podia sair A menos que eu tenha Ela na minha cabeça Então Se eu paro de imaginar Que esse instrumento É um instrumento De tiro ao alvo Que cada uma dessas notas E vira uma linha Ela vira uma linha Melódica Vocal Essa distração De ter que acertar a nota Ela desaparece E aí Eu estou me acercando Muito mais Ao que Eu acho que a gente Devia estar fazendo A música Exatamente Tem essa coisa também Às vezes Acredita-se que Ok Pega um músico E dá um instrumento De época Ok Ele vai sair tocando Barroco Mas não tem nada a ver Se esse fosse o caso Muito provavelmente Como se foi gravado Se foi tocado Esse repertório Tantas vezes É muito fácil Poder tocar De uma outra forma É uma possibilidade Então não é o instrumento Que te possibilita Realizar esse repertório É toda uma questão De entender o instrumento Entender a linguagem Entender a estética Exato Para te levar A esse mundo Imenso de possibilidades Maravilha Bruno, querido Foi um grande prazer Tê-lo aqui conosco E esperamos Muitos outros concertos Você voltar a Porto Alegre Para participar De outros concertos Conosco E gostaria então De agradecer A todos Que assistiram Esse concerto Agradecer Nossos apoiadores Mecenas Graças a eles Esse concerto É possível E se você Quer mais informações Sobre a sociedade Barco Brasil A Barco Society Brasil Basta entrar No nosso site BarcoBrasil.com Sem BR E lá Estão todas as informações Tem outros concertos Nossos Se você também Deseja se tornar Um apoiador Também lá Tem as informações E nos encontramos Nos próximos concertos Obrigado mais uma vez Bruno Obrigado Obrigado a todas E a todos Foi um prazer Estar aqui em Porto Alegre Espero voltar em breve Voltará Com certeza Até mais Estar aqui em Porto Alegre Amém. 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 Amém.